Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e vamos lá para o segundo vídeo aí da nossa oitava temporada do One. Eu tinha parado, o que eu tinha parado? Aqui já carregou, vamos desativar, acho que já estou finalizando a pesquisa, não é isso? Isso, já estou finalizando a pesquisa da bateria inteligente, a gente ia começar a fazer a parte do refeitório e da cozinha. O legal dessa oitava temporada aqui é bom que vai dar tipo meio que para vocês terem uma ideia de como funciona o jogo jogado, que é aqui na oitava temporada, que eu estou jogando agora, nesse momento, e o jogo explicado, que é a série que eu estou fazendo de tutorial. Então vocês veem que mesmo a base sendo muito diferente, eu segui os mesmos passos do que eu fiz lá no vídeo tutorial. Pode ver que praticamente eu estou fazendo a mesma coisa. É claro que com algumas diferenças, porque eu estou pegando os duplicantes, eu estou expandindo um pouco mais, na base tutorial vai um pouco mais devagar, quanto a expansão, para ser mais explicado. Mas vocês veem que eu estou indo atrás da primeira fonte de energia estável, que é a bateria inteligente. Na sequência eu já estou pulando para a cozinha aqui, que é exatamente a parte que a gente vai entrar nesse episódio. Beleza? Então sem mais delongas, vamos pôr esses duplicantes para trabalhar e aí a gente já entra já aqui na parte dos comentários. Ok? Vamos lá. A ideia aqui era aumentar a área da cozinha. Vamos ver aqui. Aqui eu vou fazer três aqui, três aqui e três aqui. Deram a sugestão de eu fazer um um esqueminha para colocar o limo, para ficar perto dos cogumelos. Na realidade é o que eu sempre faço. Depois que eu chegar na parte dos comentários eu vou falar isso. Na realidade é o que eu sempre faço, mas geralmente o que eu não faço? Eu não ponho dentro de líquido. Eu quero que o oxígeno poluído saia e eu consiga filtrar ele. Tá? Mas só para fazer diferente, vamos fazer isso então aqui nessa série. Deixa eu abrir aqui. Aqui, dióxido de carbono. Tem oxígeno poluído ali, mas não tem germes. Aqui também não tem germes. Vamos começar então. Aqui eu tenho espaço para uma churrasqueira. Churrasqueira e duas portas. Então... Deixa eu ver. Deixa eu ver, peraí. Churrasqueira, três quadrados e escada aqui e porta aqui. Então vou pôr escada aqui mesmo. Aqui vai ficar a escada para eles conseguirem construir pelo lado de lá antes de... Assim, ó. Para eles conseguirem construir essa parte aqui antes de eu escavar esse lado aqui. Vamos trabalhar com essa altura aqui. Essa altura tá boa. Tá bacana. Só que eu vou mudar aqui, né? Vou dar uma mudadinha aqui. Que eu vou fazer lá a sugestão lá do... Depois eu vejo quem foi que deu a sugestão. E colocar dentro do líquido. Não precisa ser muito líquido, tá? Não precisa ser muito líquido. Vou colocar aqui assim, ó, então. É... Vamos pôr aqui uma... Um vaziador de garrafa. Aqui não tem como ser mais perto que isso, tá? Não tem como ser mais perto que isso aqui. Aqui eu só tenho que ajeitar agora a altura, né? Porque como eu mudei isso aqui... Então vamos colocar um bloco para baixo. E aqui. Aí, assim fica melhor. Vamos dar uma ajeitadinha aqui para ficar bacana. Acabou a energia? Acabou a energia. Vou ativar aqui de novo. Olha lá, falta dois só de pesquisa para a gente entrar na parte da bateria inteligente. Aqui eu vou trabalhar com duas portas. Certo? E aqui mais duas portas aqui. Perfeito. O aplicantes tem trabalho agora fazer, hein? Vou colocar aqui. Para a gente começar a escavar o limo assim que tiver essa torneirinha aqui, ó. Vamos já dar uma acelerada nessa parte. E aí eu já consigo colocar água aqui dentro. Acho que uma camada de 10kg de água já é o suficiente. Acho que já é mais suficiente para não sair o oxigênio poluído. Ok, terminou a pesquisa. Aí até que enfim, né? Vamos lá para a parte da bateria inteligente. Já tinha deixado tudo preparado. Aqui vai o cabinho. Acabou automatizado. E acelera isso aqui. E desativa esse aqui. E a gente gasta toda a energia. Próxima pesquisa. Já vamos fazer aqui o preparo de refeições para deixar a cozinha pronta. Eu acho que aqui ainda não está valendo como... É, ainda não está valendo como... Sala de recriação. Eu preciso de um material de... Como é que se diz? De decoração, né? Pode ser qualquer coisa. Pode ser até mesmo um vaso. Um vaso vazio. Sem nada dentro do vaso. Mas eu preciso de um material de... Para entrar nessa parte da decoração. Ok. Enquanto eles vão... Vão trabalhando ali. Vamos entrar aqui na parte da... Dos comentários aí do... Do episódio. Ahn... Vamos lá. O... O Vasco Pereira. Perguntou aqui. Como que... Acelera, né? O vídeo daquela forma que eu acelerei no finalzinho. Eu vejo bastante gente perguntando. É com o CTRL U, tá? O CTRL U. A aceleração do modo Debug. Que é essa aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? É o CTRL U. Tem que tomar cuidado com essa aceleração, tá? Que... Para... Para matar um duplicante é facinho essa aceleração aí. Ok? Vamos lá. Ahn... É o próximo aqui. O Pedro. É... Como eu tenho esperado por uma base normal sem desafios. Para ver como deve ser apelar um jogo normal nas mãos desse cidadão. Cara, já faz um tempão já que eu não tenho dificuldade mais no jogo. Tá? Por isso que eu venho colocando vários desafios e tal. Mas... Como já foi bem dito já lá no grupo do WhatsApp lá. Não lembro quem foi que comentou. É... Tem sempre gente nova entrando. Entendeu? Vai saindo as atualizações. Vai conquistando novos jogadores e tal. E o pessoal vem entrando. E o pessoal vem meio que perdido, né? Nessa onda aí do... Do... Do jogo, né? Ele chega meio que perdido. Tipo... É... Assusta muita gente o jogo no início. Ó. Tem primeiro aqui. Vamos construir essa bateria aqui. Ahn... Opa. Onde eu vou aqui? Aqui é 10%. E para religar aos noventa e oito. Aí. Como eu ia dizendo, deixa muita gente meio que perdido, né? O... Tanta atualização. E aí é bom sempre começar uma base nova e tal. Por isso que eu começo sempre novas bases. E as bases novas, geralmente o início é muito bem recepcionado pelo pessoal. Beleza? Vamos lá. Hum... O Vitor Lopes. Ele entrou no finalzinho do episódio passado, né? É... Virei o chefe do South Park. Cara, não sei se virar o chefe do South Park é uma boa ideia. Porque... Para quem conhece aí o desenho. Os caras mataram ele de uma forma bem sacana. Por alguns motivos aí que quem quiser saber da história é melhor dar uma procurada. Mas os produtores do jogo sacanearam o mesmo personagem. Para tirar ele da animação, tá? É... Marcelo, explica depois essa logotipo do canal para a gente. Estratégia em choque. É o lance do xadrez. Grande abraço. É... Então, Vitor. Como eu respondi para você aí nos comentários. Um dia durante uma live eu explico certinho. É... Por que que o canal tem esse nome? Por que que tem essa logotipo? Da onde saiu? Entendeu? Como que eu fiz? Ó... Um negócio meio... Foi meio estranho aí de sair desse negócio aí. Um dia eu mostro para vocês qual que foi a minha primeira ideia de intro do canal. Aí sim vocês vão dar risada. É... É... Aí sim planta do frio. Sim, vamos usar planta do frio. É... Quando as estações de exotragem estão cheias de oxigênio começam a partir. É que as minhas estavam no local feito pelo CO2. Não. Não... Só vai dar problema na estação se entrar qualquer gás que não seja oxigênio. Tá? Se entrar qualquer gás que não seja oxigênio. É... Vai dar problema... É... Vai dar problema na estação. Vamos colocar aqui ó. É... Autoengarrafar. Prioridade 9. Água. Vou deixar ele soltar uma aguinha ali. A gente já faz o reservatório. E aí já fica ali para começar a escavar esse limo aqui ó. De preferência vamos priorizar a parte de baixo aqui ó. E aqui a gente vai pôr as geladeiras e tal. Aí aqui quando tiver água nesse ponto aqui. A gente já pode... Aí desconstruiu. Só ativar aqui de novo. E pronto. Estamos livres das amarras da energia no jogo. Certo? Vamos continuar aqui com a base. De já já a gente volta para os comentários. Aqui vão blocos. E aqui vai assim terminar a pesquisa lá do preparo de refeição já. Tá quase finalizando ali a parte da composteira. Então tá tudo certo. Ahn... Deixa eu ver se vale a pena o que eu tô pensando aqui fazer. Eu tô pensando em... Trabalhar com 3 de altura. Não. Dois de altura né. Por menos. Deixar um espacinho vago aqui para passar um pouco mais de gás. Quantos quilos tá aqui já de água? Tem 140 quilos. Beleza. Já posso desconstruir já. É o suficiente. Só para ter certeza se é o suficiente mesmo. Eu não deveria ter desconstruído. Mas... Deixa eu só colocar ela aqui de novo. A torneira. Mas eu acho que não vai ter problema não. Duplicantes trabalhando aí na moralzinha. A base crescendo aos poucos. Como eu falei essa aqui vai ser uma base um pouco mais lenta. Vai ser mais que uma troca de ideia aí junto com os comentários. Mas a base vai ir crescendo. E a gente vai ir fazendo conforme vocês forem dando ideias aí nos comentários. Vamos lá. Deixa eu cavar esse limo aqui primeiro. A gente fazer um teste aí de saída do oxigênio poluído. Mas eu acho que 10 quilos é o suficiente. Mas é que não pode confiar muito no jogo né. Que as vezes eles alteram certas coisas e não sai nada em patch. Prioridade 9. Limo. Vamos aguardar para ver. Se alguém vai trazer o limo para cá. Banheiro. Pesquisa. Pegou o limo. Para acelerar um pouquinho só né. Para não ficar tão lento assim também. Ah tá. Vamos tirar aqui a desinfecção. No modo normal de jogo. É isso mesmo. Olha lá. Não está soltando oxigênio poluído. Então é o suficiente. Foi mais que o suficiente na verdade né. Assim que terminar a pesquisa aqui da composteira. O que que eu vou fazer. Antes de fazer o preparo de refeições. Eu vou pesquisar o design de interiores. Só para a gente já liberar aqui a área de. É. 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 Vamos aproveitar já vamos configurar aqui. Para que eles não fiquem parado. Eu vou colocar. É. Prioridade 4 aqui nos armazenadores. Vou colocar para armazenar tudo. Porém. Não vai armazenar ovo de criatura. Do minério consumível. Eu não tenho barrela ainda. Mas. É. Não vai armazenar barrela. E do orgânico. Não vai armazenar terra poluída. E nem limo. Tá. O restante. Pode armazenar qualquer coisa. Não lembro se tem que tirar mais alguma coisa. Mas eu acho que não. Acho que é só isso mesmo. Só limo. Terra poluída e barrela. Que não vai entrar nesse armazenador. Ahn. E aqui a gente aperta o 1 aqui. No meu caso o 1 né. Mas eu não lembro. Acho que é barra invertida. Para copiar as configurações. E aí eu colo em tudo aqui. Ok. Eu não tenho rosto sedimentar. Eu fiz isso aqui de rosto sedimentar. Por que mano? Mais um armazenador aqui. E agora a gente pode começar a escavação do limo. Ó. Deixa eu ver. 14. Vamos esperar terminar a pesquisa. Beleza. Terminou. Pesquisar design de interior. Depois volto para o preparo de refeição. Ahn. Composteira. Começar já. Compostagem aqui. Vamos colocar. Acho que um só é o suficiente. Tem três banheiros. Esqueci de aumentar a prioridade dos banheiros né. Não. Não esqueci não. Ótimo. Então aqui vai começar a entrar o limo. Deixa eu escavar. Aqui. Aqui eu não quero abrir ainda a parte de baixo. Depois que eu estou abrindo assim ó. Estou escavando assim. Começar a armazenar o limo já. Até aqui tá bom. Ótimo. Copiar as configurações aqui ó. Prioridade 9 limo. Ok. Vamos. Não. Por enquanto tá bom. Deixa assim. Ahn. Ótimo de cogumelo aqui já pronto. Já para ser colhido. Aqui também ó. Vou até tirar aqui ó. Que aí eu tenho acesso fácil aqui para os cogumelos ó. E ir para as plantas de, de, de. É. Que vão me dar uma boa decoração aí né. Essas plantas eu não sei se foi uma boa ideia ter colocado. Deixou o jogo ainda mais fácil do que já tava. O cogumelo tá pronto para colheita. Vamos colocar a prioridade 9 na colheita desse aqui. Que aí se tiver algum pronto eles já vão tirar. Esse aqui pode tirar. Esse pode tirar. Pode tirar. E esses dois também. Já vai dar bastante cogumelo já aqui. Muito bom. Ahn. Tô pesquisando. Design de interiores. Depois prepare de refeição. Então tá tudo certo. Quanto eu tenho de metal refinado. Tenho 285kg de cobre. Tá certo. Tá tudo certo. E bastante. É que eu fiz isso aqui. Depois eu vou ter que trocar né. Não sei exatamente até onde eu quero ir aqui não. Acho que até aqui tá bom. E aqui eu posso construir aqui. Fica a espada. Beleza. Vou fazer assim ó. Na verdade o ideal seria bloco adiabático aqui né. Mas como tem absalito. Nunca vai chegar essa temperatura aqui em cima. Então. Tá de boa. Ok. Vamos continuar aqui na sessão de comentários. Vamos lá. É. Não quebra tá. Só se entrar outro gás que não seja oxigênio. Tem alguma coisa errada aí. Pode dar uma olhada que tá entrando outro gás. É. Falou que não ia ter desafio e fez a base com dois narcolépticos. Cara. É. Narcoléptico. Começar com um narcoléptico é uma coisa ruim. Na base. É uma coisa ruim realmente. Mas tipo não é um desafio ter narcolépticos na base. É. Bem tranquilo. É. É necessário mesmo esse tanto de armazenamento no início do jogo. Ele tá se referindo a isso aqui ó. Não. Não é necessário. Eu expliquei pra ele lá nos comentários lá que armazenadores na realidade eles diminuem o lag do jogo. Porque eles aglutinam material. Tá. Que nem por exemplo aqui o arenito ó. Eu tenho essa quantidade toda de arenito no chão. Deixa eu colocar aqui mineral bruto. Arenito ó. Se eu colocar em cima eles ficam. É. Eles ficam mais claro. Tá vendo o arenito ó. Deixa eu aproximar aqui. Vocês conseguem ver melhor. Olha lá. O arenito. Tá vendo? Tá todo espalhado na tela. Então quando o duplicante precisa de arenito ele tem todas essas opções. Geralmente ele vai na mais perto. Mas se ele tiver vários arenito na mesma distância. O que é normal de acontecer numa base com tanta coisa assim no chão. O que é que eles vão fazer? Eles vão. É. É. Ficar com várias opções. E isso pode gerar um pouco de. Um pouco. Um pouco não. Isso gera mais lag né. Porque são várias rotas que o duplicante tem disponível para ir buscar as coisas. Tá. Deixa eu ver se eu estou pesquisando. Ainda não né. Preparo de refeição. Então. Essa quantidade de armazenadores não é necessário. Tá. Até mesmo porque você pode colocar tudo em um armazenador só. E colocar para coletar somente. E depois jogar tudo no chão. Aí você vai aglutinar realmente todo o material num lugar só. Tá. É meio que um exploit fazer isso né. Mas funciona. Tá. Isso vai diminuir consideravelmente o lag por material espalhado. Fazer isso com um armazenador só. Mas eu não gosto muito de usar exploits. Essas coisas como vocês sabem né. Isso aí vocês estão cansados de saber já. Ahn. Ok. Vamos construir o vasinho. Ahn. Um aqui. E um. E aqui nos quartos. Fazer vasos também. Onde é que eu vou ter que ter um vaso aqui. Pra gente começar. Que é um vaso aqui. E um. Aqui. Com isso a gente já vai liberar já o bônus aqui do refeitório. Assim que tiver o preparo de refeição já vai ficar no esquema. Chegou mais um duplicante mas eu não vou mexer com isso agora provavelmente. Vamos plantar aqui ó. Murphleaf. Plantar. Prioridade 9. Vamos ficar com 5 duplicantes por enquanto. Tá tranquilo. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui né. Eu estou. Primeiro. Eu estou travando esse. Essa. Esse dióxido de carbono aqui embaixo. Estou travando ele aqui embaixo. Antes de liberar a parte de cima aqui ó. Carregando limo. Beleza. Já plantou lá. Então aqui já deve estar valendo como. Isso. Olha lá. Já tem a minha sala de recriação já. Muito bom. É. Se eu deixar aqui dentro o gerador. Tá. É. Não funciona. Se tiver qualquer maquinário pesado. O bônus deixa de funcionar. Então toma cuidado com isso aí. Ahn. Vamos escavar esses três aqui. Este aqui também. Este aqui está com a colheita pronta né. Crescimento parado. Não. Crescimento parado só. Crescimento parado só. Crescimento corporal. Só não está havendo tanto calor aqui. Caramba. Veio bastante calor daqui. O que tem aqui? Rocha Igna. Ah. Tinha um pedacinho do outro bioma aqui. Ahn. Vai terminar a pesquisa. Eu já vou pesquisar também a geladeira já. Pronto. Já vamos pesquisar a geladeira. Para finalizar já de vez lá a parte da cozinha. Ok. Vamos plantar aqui. Buris. Buriburi. Plantado. Aqui vai as geladeiras. A gente já começa a liberar já toda essa parte. Eu acho que já dá para fazer a churrasqueira. Ok. Vamos ligar minha energia já. Muito bom. Eu já tenho chefe, né? Opa. Fui para o lugar errado. É o Victor? Não é isso? O Victor? Ó. O pesquisador já foi. É o Victor mesmo. O Victor está com... E o regaixa aqui já vai para... Mineiro. E você, Jonathan? Eu acho que dá para mandar ele para cá. Porque a gente já vai entrar no bônus do refeitório. Vamos dar uma abusada aí. Por enquanto já vamos fazer... Móveis. Mesa de jantar. 1, 2, 3, 4, 5. Está ótimo por enquanto. Constrói lá. Ah, já pesquisou. Estou vacilando. É... Comida. Eu acho que... Eu acho que até aqui está ótimo. Eu acho que até aqui está ótimo. Só que aqui eu queria fazer pela parte... Mas como aqui tem a psalita, então eu não preciso me preocupar com isso. Então já vamos colocar aqui também para... Eu acho que eu fiz de terra, né? Podia ter feito de... De argila. Vamos fazer então. A argila está aqui pertinho. Comida. Comida. Bloco de horta. De argila. Alguém reclamou de alguma coisa? Não sei o que foi, mas reclamou. Olha lá. Jogumelo frito. Prioridade. 9. Quem é responsável é o Victor. Cozinha. Muito bom. Já está no alto já e operar também. Então ele cozinha e opera. Primeiro cozinha e depois opera. Ficar preso aí, né? Já até abri aqui para evitar... De ficar preso. Deixa eu ver. Bloquinho de horta aqui. Muito bom. Enquanto eles dormem tem bastante coisa para fazer. Você vê que eu não estou muito preocupado com a parte de plantar o cogumelo, né? Porque eu ainda tenho muita comida disponível no mapa. Só de nabo aqui eu já consigo ver um monte já. Fora o que tem escondido aqui. Então por isso que eu não estou tão preocupado assim. Só que eu quero finalizar a parte da cozinha para a gente não precisar se preocupar com isso. E já fazer as pesquisas e deixar tudo no esquema já. Vamos lá. Vamos ver os comentários. O Jean Mineguete. Isso, Jean. É você mesmo. Ele comentou a respeito do armazenador e tal. Estou fazendo exatamente o que você falou aqui, Jean. Estou deixando no esqueminha aqui. Vai ficar aqui dentro o limo. Já está aqui no caso, né? O limo. Já está no esqueminha. Vamos deixar ele colado aqui com os cogumelos. Já num lugarzinho aqui específico. Vai dar para pôr ainda outra geladeira aqui. Ainda tem espaço para pôr outra geladeira. Provavelmente eu vou colocar o próximo duplicante. Vou colocar o Jean, né? Vou colocar o Jean. Vamos ver aqui o que tem de bom para a gente. Agricultura. Já que o Jean comentou a respeito, vamos colocar ele como peão. Entrar como peão na base. Só esqueci de... Vacila, hein? Já sei de comida. É o Jean Meneghetti. Jean... Meneghetti. Acho que é assim, né, Jean? Deixa eu conferir aqui. Para não fazer besteira. Jean Meneghetti com dois T. Está certo? Jean... Meneghetti. Errar o nome da pessoa é extremamente desconfortável, né? Beleza. Jean Meneghetti e vai entrar como peão. Office Boy, Mensageiro, Glorious Super Games. Os nick dos caras é muito chique, né, mano? Cadê? Jean Meneghetti. Ok, agora está todo mundo já nas suas devidas funções. Já coloquei ali para pegar os cogumelos, assim que... Hum, tem um pouquinho de oxigênio poluído aqui, né? Tá, não tem problema. Cinco toneladas já aqui de limo, muito bom. Vou dar uma acelerada aqui. Nessa parte. E a gente já começa a plantar nosso cogumelo no... Vamos ver se a gente consegue no ciclo 10. Provavelmente não. Então vai ser ciclo 11. Então são sete ciclos e meio de crescimento. Se a gente quiser, a gente pode até... Não, não precisa. Vamos lá. Estouro fúngico. Plantar. Prioridade 9. E as configurações. Não, conseguimos sim plantar. Conseguimos plantar no ciclo 10 ainda. Significa que no finalzinho do ciclo 17... 18. Finalzinho do ciclo 18 já tem cogumelo. Estou de bola. Comida. 5 mil calorias. Lembra que eu falei que eu não estava preocupado? Não estava preocupado porque agora, na hora que eu começar... A abrir essa parte de cima aqui, ó. Tem muita comida escondida aqui, ó. Muita comida. Começar já a abrir aqui. Vamos até o limite aqui. Até entrar nessa rocha sedimentar aqui. Copia. Nossa primeira leva aqui de cogumelo. Como é que está a pesquisa? Terminando já. Tentar evitar aí o máximo gastar. Opa, cogumelo aqui. Está cilando. Ah, não tem acesso. Ó, nabo aqui, ó. Abrir aqui. Tem coisa escondida aqui. Comida aqui. Já vamos abrir essa parte aqui também. Ótimo. Começar. Modo de exploração. Bastante cogumelo, hein? Caramba. Eu plantei um Buddy Buddy ali e ali já agora já é o nosso... Aí, que beleza. Restaurante, ciclo 11. Muito bom. Vamos plantar aqui... Buddy Buddy. Plantar. Prioridade 9. Pronto. Conforme está aparecendo aí, já vai colocando nos vases. Hum, aqui não dá ainda para plantar. Posso plantar aqui em cima também, né? Já tem um cogumelo ali esperando para ser frito. Whatever. Prioridade 9. E agora a gente faz toda a parte aqui da exploração. Para a gente aguentar a comida aí até o ciclo... É... Até a colheita, né? Ciclo 18, mais ou menos. Até onde eu fui aqui. É aqui. Manter esse layout central aqui, desse tamanho. Bato de altura. Aqui em cima a gente consegue colocar... É... Três salas, né? De tamanho diferente, igual a que a gente fez aqui embaixo. Duas de 64. Uma de 64 e duas de 40. Ou talvez a gente consiga colocar... Na verdade... É que aqui eu fiz no meio, né? Se eu tivesse feito o quarto um pouco mais para cá... Não precisa ter feito essa divisão torta que eu fiz aqui, né? Agora que eu percebi que foi uma divisão bem ruim, na verdade. Tá. Não tem problema. Aqui vai ser mais uma área de... Vamos aproveitar e vamos escavar para cima. Provavelmente a base mesmo, ela não vai passar desse tamanho, tá? Eu tô escavando, mas a base provavelmente ela não vai passar desse tamanho aqui. É... Se a gente precisar sair daqui, não vai ser... É... Escavando grandes locais, tá? Vai ser... É... Através de... De pequenos... Tubos, né? Escavados. Pequenos caminhos. Mais... Aqui mais dois de altura. E aqui vai dar mais... Quatro de altura. É... Vai ficar essa altura aqui mesmo. A base vem até aqui. Outro um bloquinho aqui. E um aqui. Porque essa água poluída aí vai vazar. Vou tirar isso aqui. Não pode escavar isso aqui. Nem isso aqui. Temperatura corporal. Que filha da mãe. Acelerar essa parte. Ok. Seis mil setecentos e trinta e oito calorias. Tem o suficiente pra seis duplicantes. O próximo ciclo. Então tá tudo certo. É... Vamos dar mais uma olhadinha aqui nos comentários. João Meneghete. Já fizemos aí. Meneghete sua... A sua sugestão. O Bruno Diniz. Você joga muito? Eu aprendi muito vendo você jogar. E vejo que você está sempre inovando. Por isso estou enviando este link. Dessa youtuber. Porque achei a maneira mais louca de fazer oxigênio. É... Fala Bruno, beleza? Então, esse esquema aí que ela usa pra fazer oxigênio nesse vídeo. É bem antigo, tá? Pode ver que o vídeo é antigo também. É... É um bug, né? Ela utiliza ali... Se eu não me engano, ela utiliza três exploits ali pra fazer aquilo ali, né? É... Eu não utilizo, né? Nenhum exploit na minhas bases. Talvez um dia eu crie uma base só de... Uma base bugada, né? Deixa eu só fazer a próxima pesquisa. Deixa eu ver... Acho que já dá pra pesquisar agora descontaminação. Modulação térmica. É... Modulação térmica. Eu quero gastar todas as sementes que eu tenho pra poder fechar a parte de baixo. Como é que tá a temperatura aqui? Tem coisa aqui que tá muito quente que tá me atrapalhando aqui. Aqui, ó. Tem rocha ígnea aqui a 37 graus. Vou... Limpar essa parte aqui. Acho que acabou, né? O cogumelo aqui nessa parte. Acabou. Fecha aqui. E finaliza essa parte. Ali também não tem mais cogumelo pra pegar. Então... Acho que esse tamanho tá bom. Tô chutando. Falta uma mesa, né? Acho que já dá pra abrir. Eu acho que ficou muito grande. Já, já a gente vai saber. Já, já a gente vai saber se ficou muito grande. Vou colocar aqui. Aqui. E eu preciso que façam... Mais uma mesa aqui. Seis mil calorias. Ok. Onde eu parei. Beleza. Falei ali. Não utilizo o exploits, né? Nem banco. Talvez um dia eu faça uma base. Marcelo. Marcelo, qual o número da CID? Eu coloquei na descrição. Do primeiro vídeo. Vou fazer um pouco de tudo. De plantação e a criação de bichos. Um pouco de cada também. Como funciona a energia solar com vagalumes. Eu já expliquei como funciona a energia solar com vagalumes num vídeo meu. No vídeo dos vagalumes, inclusive. Tá lá. Se você quiser, é só dar uma olhada lá. Tá? É só você não colocar a produção de energia solar dentro de uma sala. É só você deixar ela aberta e ir criando vagalume. De preferência com um espaço fechado. Uma altura tipo de no máximo 5 de altura. Para os vagalumes não ter muito lugar para subir e descer. Para ficar perto. Tá? Mas eu já expliquei já como funciona meio por cima assim a energia solar com vagalumes. Já num vídeo bem antigo inclusive. Quando ninguém falava sobre isso ainda. É. Vamos fazer criações. Vamos fazer sim. Pode ficar tranquilo. Já que a base vai ser menor dessa vez. Faz uma bem frinha. E faz cada farm fazer comida variada junto. É. Eu vou tentar variar o máximo possível. Mas acho que ele falou bem fininha né. Vamos tentar aí Luiz. Vamos tentar. Fabrício Oliveira. Salve mano. É. O Jonathan. O Jonathan. Como sempre. Se aparecendo aí né. O Davidson Nonato. Vou fazer uma base menor. 5 minutos depois. Vou fazer uma base com 20 para cada lado. Então. Mas a base vai ser menor. Ela vai ser menor. Ela tá com. Caramba. Quem fez bagunça tá preso né. Perfeito. 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 Fica aí mano. Olha aí. Que beleza. Ela zoou a plantação inteira. Já de xixi ó. Pronto. Vai secar já. É. Vai ser menor a base. Ela tipo. Ela tá grande. O meio dela. O miolo dela. Vai ser grande e tal. A lateralzinha aqui. Vai puxar um pouquinho pros lados. Ela. Mas eu já vou isolar ela. No máximo. No tamanho do. 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 Do bioma inicial. Nossa aqui. Não precisa se preocupar não. Que. Ela não vai ficar tão grande assim não. Ahn. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O próximo. Tiago Maciel. É. Eu sempre tenho problema. Com a parte de moral. Dá uma explicada aí. Pra. Pra ver se eu entendo. Vou. Vou dar uma. Uma sapiada aí. Mas. Vai. Vai. Ser melhor você assistir então. Ahn. Os vídeos tutorial né. Vai ser bem melhor pra você assistir os vídeos tutorial. Uma ideia. Faz uma base toda na diagonal. Mano. Não vai dar pra fazer essa base na diagonal. Talvez um dia eu faça uma outra base. Mas a ideia não é ruim não. É que só não vai dar nesse aqui. Ahn. Descassei de comida. Mas tá tranquilo. Se você separar um quarto pra cada duplicante. Não. Já expliquei aí nos comentários. E a maioria das pessoas. Que acompanha o canal já sabe. Que quartos individuais. Não aumentam. O bônus de moral. Tá. O que aumenta o bônus de moral. É a cama de plástico. Tá. Mesmo que ela esteja. Dividindo o local. Com. Com outras camas. Com outros duplicantes. Deixa eu ver. Plantou lá. Certo. Planta aqui. Olha. Ficou uma bolinha aqui. Isso aqui pode ser útil pra gente. Essa bolha já aqui na base. Essa aqui vai ser útil. Essa aqui vai ser útil. Vamos começar. Dar focadinha aqui. Na parte central. Pra pegar comida. Prioridade 9 aqui. Pra lá. Tá tudo ok já. Não tem mais cogumelo pra pegar. Então não preciso me preocupar com isso aqui. E o tamanho aqui. Deixa eu só verificar. Perdeu o bônus né. Perdeu o bônus. Porque. Tem que abrir. Fechar isso aqui ó. Deixa eu colocar a prioridade 9 lá. E prioridade 8 aqui. Ó. Já pegou 2.800 calorias. Já. Hum. Ficaram presos. Isso vai ser ruim. Caramba. Como é que eles conseguiram entrar ali mano. Nessa. Bem no meio. Vou colocar 9 aqui ó. Aí eles saem facinho. Ok. Perdi o bônus da moral de novo. Mas já já eu pego de volta. Vamos lá. Fala Marcelo. Beleza. Fala Paulão. É. Não seria um desafio. Mas poderia jogar com o sistema imune. Eu vou fazer. É. Vou. Fazer um reset lá naquela minha base hardcore tá. Logo mais. Tá aparecendo aí. A Jana ó. Tá em todas as lives a Jana. Base nova. É nóis Jana. Eles podiam otimizar o game pra tirar o lag. Sim. Poderia. Eles já otimizaram algumas vezes tá. O jogo era bem pior que isso. Fica tranquilo que o jogo era bem pior. Qual o código do mapa. Tá na descrição. Iago Mendes. Tá na descrição. Fala João. João é o nosso moderador que nunca aparece. E o Epitácio também sempre aparece nas lives. Muito bom. Parabéns. Valeu mano. Brigadão. Esses foram os comentários até o momento né. No vídeo. É. E vamos lá. Vamos lá. Estamos presos de novo mano. Olha o que é areia. Olha lá. 7400 calorias. Tá vendo como é bem simples manter a comida. Escava ali pra sair daí. Obrigado a tocar o... Pronto. Aí. Bora vai. Sai daí. Como é que tá aqui meu horário? Tô ainda pegando um de moral. Mas é o suficiente porque eu tô com... Com o restaurante já quase pronto. Descassei de comida mas como eu falei não vai ter problema tá. Não precisa esquentar a cabeça com isso que não... Não... Não vou precisar fritar lama. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Vou abrir aqui pra pegar mais comida. Ahn... Se precisar que a coisa mata umas mocuras. Tá... Bem tranquilo. Tá com o bônus da latrina. Tá com o bônus dos quartos. Eu acho que eu vou trocar esse layout dos quartos aqui. Acho que eu vou trocar esse layout dos quartos. Talvez eu faça o layout igual eu fiz lá na... Na base da live. Faço aqui as portas aqui no meio aqui. Vamos ver. Não vou pegar o duplicante nesse... Nessa... É... Nesse episódio hoje. Só o... Um tá bom. Vamos ficar com seis. Vamos segurar seis duplicantes aí. E vamos dar uma aceleradinha. Vamos lá. Plantaram ali mas plantaram onde não tem duplicante dormindo. Ah não. Tem sim. Desfarça. Tá ótimo. Deu uma... Uma melhorada boa. Vamos fazer aquela quantidade absurda de... De armazenadores. E aqui também. Acabou até o... Vou pegar de volta o bolo. Eu quero saber qual o tamanho que ficou a sala. Ficou com... 128. E vai... A gente tem que tirar então boa parte aqui. Peraí que eu vou... Já vou descobrir já qual o tamanho que eu tenho que fazer. Ou posso dividir em dois né. É que se eu dividir... Deixa eu ver. Vou fazer assim então ó. Só pra eu não ter que... Que fechar nada. Vou fazer duas portas aqui ó. Temperatura corporal aqui. Tá baixando. Tá baixando. 35.4. Já já li. Já já li. Floresce. Esse é que cogumelo floresce né. Estresse subir um pouco. Porque eles estão com pouco bônus de moral. O que que ele pegou ali? Sei lá o que foi que ele pegou. É... Deixa eu dar uma explicadinha na parte da moral aí. O pessoal tem um pouquinho de dificuldade. Só vou dar uma pincelada por cima só. É... No início aqui do jogo principalmente. É importante você fechar os bônus dessas salas aqui ó. Painel de sala. Tá? Porque cada um deles dá... Dá um... Um... Um bônusinho de moral. Tá vendo? Aqui ó. Latrina ó. Tá vendo? Moral mais um. Efeitos da sala ó. Tá vendo? Os dormitórios ó. Tá vendo? Moral mais dois. Já são dois já. Ó. O restaurante. Olha lá. Moral mais seis. Já soma oito já. Com oito com esses... Só com essas três salas aqui. No início do jogo. Você já tem mais oito de moral. E se você olhar lá no painel de profissões lá ó. Nível... É... Oito de... Mais oito de moral já é nível três aqui ó. Você já pode ter mensageiro, mineiro, arquiteto, encanador. Então daqui pra trás. Você pode ter tudo isso aqui só com os bônus iniciais ali. Tá? E aí fora isso. Você consegue somar mais bônus de morais. De morais ó. De moral. É... Por exemplo com... ... Ah... A sala de recriação Que aumenta o bônus de moral Dos duplicantes Depois mais pra frente Você pode fazer os banheiros encanados Depois bem mais pra frente Você pode trocar o dormitório por quarto Como eu já falei, você troca a cama de plástico Por a cama normal Essa caminha aqui, o berço por cama de plástico E aí o bônus aumenta Bem mais, dá mais um, dá mais dois De moral no total Então gerenciar a moral no jogo Com salas, no início principalmente É importantíssimo É bem importante Eu tô cavando pra cima Mas o certo é eu tá cavando pra baixo Pra eu já começar a delinear O local onde eu vou produzir O meu oxigênio Mas provavelmente vai ser nessa altura aqui mesmo Como eu vou ter bastante espaço pra salas Aqui em cima E laterais também Provavelmente eu vou já produzir Já nessa altura aqui já o oxigênio Então a água já tá praticamente Já no lugar certo Vou ter que fazer poucas alterações aqui só Hum... Esse aqui é narcoléptico, né? Vou conferir só pra ver se não tá dormindo No lugar errado É narcoléptico Vou ficar esperto nisso aqui, ó Estão doidos pra... Pra ficar preso Finalizar logo a cozinha Não fiz as geladeiras Vamos fazer as geladeiras Vamos fazer as geladeiras Refrigerador Muito bom O que mais que eu já posso fazer de comida aqui? Nada Não tenho nada pra... Pra usar Pesquisa Pô, já terminou a modulação térmica Descontaminação, então Isso aqui tá ajudando a gente bastante, viu? Tá comendo tudo o oxigênio poluído Que espalhou na base Ela tá com 45 anos E essa bolha já já Ela vai... Vai estourar Literalmente Vamos... Descobrir o que que tem aqui Vamos ver Uma fumarola Então a gente pode cavar só o pezinho dela aqui, ó Que aí a gente consegue ver o que que é E dependendo do que for A gente já começa a aplicar ela já nesse episódio, já Provavelmente os episódios dessa base da oitava temporada Vão ser um pouco maiores, tá? Vão ser... Vão ter mais ou menos uma hora aí de duração Pra... Aqui vem... Tudo Ninguém preso? Não, ninguém preso Prioridade 9 Tudo E copia as configurações pra demais geladeiras Ah, menos nabo Menos nabo comestível Nabo não Nabo não Nabo pode pegar do chão mesmo Não estraga Alguém reclamando? Pessoal que tinha alguém reclamando? Ó, tá vendo o estresse como aumentou? Foi por causa da moral baixa Mas agora já voltou ao normal Porque agora ele tá com 12 de moral E tá pedindo 9 Escassez de comida É isso que tá pitando Uma arola de gás cloro Ok Ok Então tá Já que... Ó Beleza Já que tá na lateralzinha da base Já que tá nesse esquema aqui Nessa altura aqui O gás cloro ele sai a 60 graus O que que eu vou fazer? Eu vou criar a bolha barulhenta aqui Vou criar a bolha barulhenta Como é que tá minhas profissões? Vamos usar esse cloro aí Já que o pessoal fala que o cloro não serve pra nada Então vamos dar uma utilidade pra esse cloro Quem é que pode ter pecuária aqui? Ninguém O próximo duplicante que vai entrar Tem alguém com pecuária boa? Camille tem 2 de pecuária 5 de manuseio e o Nico, hein? Pegar o Nico, hein? Pegar o Nico Quem vai ser o Nico? Vamos dar uma olhada na seção de comentários Vamos ver quem pode ser o Nico A ideia do Medegate Eu já tô aplicando O Games Forever falou ali Da área do... Quem foi que deu a ideia dos bichos? Cadê? Quem foi que deu a ideia dos bichos? Poderia fazer um pouco de tudo Plantação, criação Foi o Felipe Maciel Boa, Felipe Entrou na base Seja bem-vindo 5 de manuseio Imprimível Já vou mandar você já direto pra... Felipe Maciel Já vai operar direto já Eu tinha outro pra operar Mas eu vou tirar agora porque... Não precisa mais E o Felipe agora é o cara que opera Ele vai ser o responsável também por ser engenheiro elétrico, né? Engenheiro eletricista, na verdade, seria o correto, mas... Todo mundo já sabe disso E eu vou fazer uma criação de bolha barulhenta com essa fumarola de cloro aqui Vamos ver o que a gente consegue aprontar Vou aproveitar a linha do neutrônio aqui, ó E a gente vai trabalhar com essa altura aqui, mais ou menos E aqui é uma boa altura pra se trabalhar Até aqui Deixa eu ver A gente consegue manter essa pressão O problema é que são 5 quilos Né? Então a porta aqui Tem que ser uma porta Ou talvez a gente faça só pra entrar lá dentro com o traje É, eu acho que até lá eu tenho trajes Então eu não vou forçar muito isso aqui, não Não vou forçar muito essa coisa Mas eu vou fazer Uma criação de bolha barulhenta aqui Com esse clorinho aí Com esse cloro vai ficar bacana Estamos encaminhando aí pro final do episódio Acredito que tá indo tudo bem Eu queria só fazer a primeira colheita Tá vendo? Eu deixei bastante área pra escavar Vou cancelar aqui, ó Aqui tem mais comida Comida aqui Onde mais tem? Aqui, ó Tem mais comida aqui Tá vendo? Só ir nos locais onde tá Olha o tanto de mucura aqui Um monte de mucura Talvez eu use uma dessas áreas central aqui Pra criar mucura Acho que vai ficar legal Opa, não é pra escavar isso aqui não Nem isso, nem isso Oxilito não se escava Bastante limo já armazenado, hein? Ciclo 16 Eu quero finalizar esse episódio Assim que tiver a primeira colheita de É... A primeira colheita de cogumelo Pra eu ter a bolha barulhenta O que eu preciso? Eu preciso de uma bolha Junto com uma bolha príncipe Tá? Pra ela gerar a bolha Gerar a bolha príncipe É... Já é a porcentagem normal dela Tá? É... Se ela não estiver com uma bolha príncipe Ela vai aumentando a chance De gerar uma bolha príncipe Tá? Se ela não estiver com a bolha príncipe A partir do momento que ela está com a bolha príncipe Ela aumenta por igual a chance De gerar a bolha densa E a bolha barulhenta Beleza? Então a gente primeiro precisa fazer ela Gerar uma bolha príncipe Se não encontrar nenhuma por aí Porque até lá talvez já tenha É meio complicado aí a criação de bolhas Mas não é bicho de sete cabeças não Pode ficar tranquilo que Não é bicho de sete cabeças Aproveitar pra já Expandir essa área aqui Depois eu vou trocar isso aqui pra bloco de malha Na verdade eu já deveria fazer, né? O que tá fazendo faz certo Tem 11 toneladas já de Pronto Bloco de malha Aqui eu já posso pôr pra plantar tudo Tem que ir achando sementes já Ih, caramba Temperatura corporal já igualou Aqui em volta Só esse aqui que 35.2 Falta um pouquinho Com um pouco lá de oxigênio poluído Preso aqui As bolhas ficaram presas aqui Então a chance delas gerar a bolha príncipe Aqui deve estar alta Falei? 90% 90% de a gente gerar a bolha príncipe E essa aqui 91% Então vai sair daqui provavelmente o ovo de bolha príncipe Que eu vou usar Muito bom Mil calorias Estão trabalhando nisso Pegando lá mais coisas Tem ali Tabo disponível Ciclo 16 Pesquisa Terminou tudo Já tenho modulação térmica Já tenho descontaminação E agora vamos pra destilação Certo E aí a gente já pode começar Já pensar Já na parte Já de É Limpeza da base Depois Com a plantação pronta Eu tenho alga Pra aguentar os duplicantes Por enquanto Estou com 10 toneladas de alga Então Está de boa Pra segurar aí O oxigênio Pelo menos por enquanto Com o desoxigenador de alga Olha lá Tá vendo? A bolinha entrou no lugar exato Vou até colocar aqui Pra ser automático Pra ela ficar ali dentro Comendo Com oxigênio poluído Olha lá Pronto Ficou no lugar exato Como eu não pus desodorizador Eu vou deixar ela comendo Deixa eu ver Eu vou abrir aqui Ela não consegue finalizar Prioridade de 9 Aqui em cima E aqui 2.400 calorias Já vai sair cogumelo Em 84 Final do próximo ciclo Não tem como eles morrem de fome Porque ainda está em escassez de comida Então está tranquilo Se precisar Mata o Mucura Já falei Não tem problema Tem bastante Mucura No início Começar a preparar Já a área Da produção de oxigênio Aqui Por enquanto Eu vou deixar isolado O chão Então por enquanto O bloco O diabático De rocha Igne Por enquanto O chão Aqui é isolado Depois a gente troca Talvez eu nem vá usar Todo o espaço Pra produção de oxigênio É que talvez Eu só use Só por causa Da geração Do hidrogênio Mas eu não sei Eu não sei Se eu vou passar Dessa quantidade De duplicantes Aqui De 12 Acho que não Essa Ah não Aqui eu vou Estou confundindo as bases Estou confundindo as bases Disfarça A base vai ser pequena Mas Vamos Expandir de uma maneira Diferente Fechado aqui Quanto é que ficou O bônus Ficou com 93 aqui E aqui ficou com 36 O restaurante O mínimo dele É 32 blocos Então aqui ainda Cabe outro restaurante Mas não vai precisar Por enquanto não Por enquanto Está bem tranquilo Tem pimenta Coquinha Porque aí Eu já consigo Ó Tem aqui Quanto tem aqui De pimenta Coquinha 4 quilos Tem mais alguma Em algum lugar Perto Não tem Eu não queria abrir Essa fumarola Para pegar Essa pimenta Coquinha Foi por aqui E aí Esse cloro Vai parar Tudo aqui Embaixo Mas eu quero Essa pimenta Coquinha Aqui Porque se eu Precisar Pegar a carne Das mucura Pelo menos Eu já faço Churrasco Direto Prioridade está 5 Estou vendo Que eles estão Pulando Só é necessário Matar a mucura Caso apareça Morrendo de fome Se aparecer Morrendo de fome Aí você mata a mucura Do contrário Não Do contrário Deixa rolar Olha o tanto De mucura Aqui embaixo E elas estão Produzindo carvão Vamos lá Quanto falta 94% Como eu falei No finalzinho Do ciclo 18 Vai sair cogumelo No finalzinho Não Na metade É Na metade Quase tudo Na mesma proporção Aqui é tudo Menos Nabu Então está certo Cogumelo frito Ok Beleza Já estamos Nos encaminhando Para o final Do episódio Deu tudo certo Estamos com 5600 calorias Beleza Dá para finalizar Por aqui já Está ótimo Ficassei de comida Mas já vai sair Cogumelo A gente se vê No próximo episódio Daqui Uns 3 dias Eu acho Vamos ver Conforme for a sessão De comentários Não esqueçam De deixar o like A gente se vê No próximo vídeo Deixe suas sugestões Vocês viram Entrou duas sugestões Aqui Então Nunca é tarde Para tentar Beleza A gente se vê No próximo episódio Valeu E Falou É isso É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo